Olá, na mais recente edição do programa Gocha, transmitido pela TVI, Manuel Luís Gocha conduziu uma entrevista aberta e descontraída com Bruno Cabreirizo. A conversa abordou diversos aspectos da vida pessoal e profissional do ator, incluindo a sua amizade com Cristina Ferreira. No desfecho da entrevista, Gocha não resistiu a tocar num tema que tem sido destaque nas redes sociais, o namoro oficializado de Cristina Ferreira com João Monteiro. Com humor e descontração, o apresentador partilhou a novidade com Bruno Cabreirizo. O meu coração tem dono e, pelos vistos, o da Cristina também já tem. A brincadeira continuou quando Gocha destacou as recentes publicações felizes de Cristina Ferreira, comentando com entusiasmo. Não é bronca nem fofoca, é verdade. Já colocaram fotografias, agora é sério. Eu estou doido. Eu vou apresentar o casamento. Nunca a vi tão feliz. A interação entre Gocha e Bruno Cabreirizo trouxe leveza ao programa, revelando um lado descontraído e bem-humorado do apresentador. A abordagem descontraída ao namoro de Cristina Ferreira reflete a atmosfera amigável e cúmplice de Caratriz ou Gocha, proporcionando aos telespectadores uma visão íntima e descontraída dos acontecimentos mais recentes na vida do apresentador e dos seus amigos. Muito obrigada por assistir.